Brasil, meu Brasil, Brasil Em dezembro de 68, Gama e Silva anuncia o AI-5 Após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a revolução de março de 1964 assim que possamos, saneando esse clima de intranquilidade que gera a desconfiança, o desconforto e procura de qualquer forma atingir o regime que precisamos defender baixar um ato institucional Realizamos hoje uma atividade no dia 13 de dezembro fazer atividade essa que lembra 42 anos do ato AI-5 ato institucional AI-5 da ditadura militar que certamente foi um instrumento da tortura, da escuridão, do silêncio e que produziu muitas mortes na história do nosso país Portanto, lembrar o dia de hoje é lembrar a história para que fatos como esses nunca mais aconteçam e lembrar a história para que se olhe o presente, se projete o futuro sem ato AI-5, sem ditadura, mas com muita liberdade com muita democracia no nosso país e no mundo Sabe o que eu acho? Eu acho uma coisa só mais Antônio Carlos Jobim e Chico Buarque de Holanda merecem o nosso respeito Uma excelente iniciativa da Central Única dos Trabalhadores resgatando a memória daqueles que lutaram contra a ditadura militar e principalmente de uma sociedade livre com direito à expressão, com direito à organização com direito à manifestação Infelizmente se tentou durante a campanha eleitoral inverter os papéis acusando-se a nossa presidente eleita Dilma como se ela, na verdade, tivesse feito algo de errado Ao contrário, ela foi, como tantos outros brasileiros uma heroína que lutou por um estado de exceção um estado que não permitia a livre manifestação a livre organização e principalmente a construção de uma sociedade democrática como todos nós desejamos Por isso o ato adquiriu uma importância muito grande Relembrar esses momentos não é buscar-se a vingança mas ao contrário é retirar-se qualquer solgamento para o futuro Nós queremos uma liberdade, uma sociedade livre uma sociedade democrática e é por isso que estamos aqui na esquina democrática Como beber dessa bebida marca Tragar a dor, engolir a labuta Mesmo calada a boca, resta o peito Silêncio na cidade não se escuta O mais simples que a CUT chama esta lembrança nesse momento, há 42 anos foi um verdadeiro golpe dentro do golpe Foi o fim dos resquícios que ainda existiam das liberdades democráticas Foi o início do arbítrio absoluto dentro do regime militar da ditadura A partir dali se justificava tudo A prisão completamente ilegal, a tortura, as mortes Ou seja, nós vivemos a partir de 13 de dezembro de 68 até a metade praticamente da década de 70 no pior arbítrio que a história brasileira registra do ponto de vista da ilegalidade do Estado sobre o cidadão, sobre as pessoas que lutavam minimamente para ter qualquer resquício qualquer direito democrático no país É importante esse tipo de lembrança porque nós sabemos que infelizmente esses períodos duríssimos que vivem a nossa história não são períodos que estão decretados para não mais voltarem A ausência de democracia a falta de uma luta permanente pela sua conquista pode fazer com que tenhamos novos momentos semelhantes a isso Vamos evitá-los, mantendo a população cada vez mais consciente mais mobilizada e lutando permanentemente pela democracia Então, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!